Quem disse que os robôs não tem emoção, não tem iniciativa, não pensam? H9, você fica desligando sozinha. Não vão pensando que eu corto os vídeos assim sem acabar eles, porque eu quero. A máquina fotográfica para de filmar automaticamente. Depois aquele roleto que tem em cima dela, que fica o seletor selecionando entre fotografia e filmagem, ele fica assim ó, vai para um, vai para o outro, vai para um, vai para o outro. Aí eu ponho o espelho atrás, está escrito REC lá em vermelho, não enxergo muito bem. Em suma, eu sei que está gravando, ainda está, estou vendo no espelho. Tem alguém solfejando na casa. No cômodo, vou deixar a porta aberta, no cômodo do lado. Está meu pai, minha mãe, meu pai está no teclado. E vai, e fica. Isso é compulsivo, isso é de madrugada. Toda vez que ele vai para lá, ele passa e faz. Eu volto, passa e faz, é assim. Com som emocional, pensei em um exercício, o tic e o tac. Alguém disse que o relógio faz tic e tac. Mas quando eu estava deitado dormindo, a sensação que eu tinha é que era tic, 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 tic e um tac. Então, quando que era tac e quando que era tic? Parece que é resumidamente. Esse vídeo eu pensei em fazer um exercício assim. De falar para vocês, falar ó. É como se fosse um funcionário que entrou numa fábrica. Eu quero que você coloque três vidros aqui. Olha, eu quero que você escute um minuto de tic e tac. Olha, nós temos os relógios aqui que a gente bate em ponto, né? Bate no cartão, no cartão em ponto. E o relógio, ele está apresentando um problema. Nem todos são tic e nem todos são tac. É tic e tac, mas está fora de ordem. Então, eu quero que você pegue esses dois vidros aqui. Que é o seu primeiro dia de serviço. Então, você vai pegar o relógio e vai marcar. Quando ele chegar aqui em cima, você vai escutar um minuto de tic e tac. e vai anotar no papel. Tic, tic, tac, tac, tic, tac, 60. Aí você vai tirar a pilha, vai tirar os tic e tac na ordem e vai colocar separado nos vidros. Você vai tirar uma hora disso. Depois vai colocar no relógio na ordem certa. Tic e tac. Nada de tic, 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 tac, tac, tac. Entendeu? Vamos à obra, vamos tirar a pilha do relógio. Aqui tá. Tonto. Tonto. Tonto.